O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Menezes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Rodrigo Menezes, professor de Direito Constitucional e hoje, no programa Saber Direito, nós vamos dar sequência ao estudo das funções essenciais da justiça. Na última aula, nós falamos sobre as garantias do Ministério Público e dos seus membros. E agora nós vamos falar sobre o chefe dessas instituições. Nós vimos que o Ministério Público compreende o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. E o Ministério Público da União abrange o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A Constituição Federal estabelece que o chefe do Ministério Público da União vai ser o Procurador-Geral da República, enquanto que o chefe do Ministério Público dos Estados vai ser o Procurador-Geral de Justiça. Também no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o chefe vai ser o Procurador-Geral de Justiça. Embora a Constituição não diga, a legislação estabelece que o PGR, Procurador-Geral da República, acumula funções. Ele é, ao mesmo tempo, chefe do MPU e do Ministério Público Federal. O Ministério Público do DFT é o Procurador-Geral de Justiça. E no Ministério Público do Trabalho é um Procurador-Geral do Trabalho e no Ministério Público Militar, um Procurador-Geral Militar. Então, nós temos em cada ramo do Ministério Público um Procurador-Geral, que é o chefe da instituição. A Constituição Federal fala apenas do PGR como chefe do MPU e do PGJ como chefe do MPE e do MPDFT. E é isso que a gente vai focar agora no artigo 128, nos parágrafos 1º a 4º da Constituição Federal. Você tem que tomar um cuidado muito grande, porque existem diferenças essenciais na escolha de cada um deles. A Constituição estabelece que o Procurador-Geral da República vai ser escolhido dentro integrante da carreira, maiores de 35 anos. Ele vai ser escolhido pelo Presidente da República e vai ter que ser aprovada essa escolha pela maioria absoluta do Senado Federal para o mandato de dois anos admitida à recondução. Então, o PGR, chefe do MPU, ele é integrante da carreira, com mais de 35 anos de idade. Ele vai ser escolhido pelo Presidente da República, dentre os integrantes da carreira maiores de 35 anos de idade. Vai para o Senado Federal. O Senado Federal vai fazer a chamada sabatina, que é uma arguição pública. Vai fazer perguntas para ele, vai arguir, vai questionar para ver as opiniões desse indicado, para ver se aprova ou não. E por voto da maioria absoluta dos seus membros, ele aprova a escolha desse Procurador-Geral da República, que vai ser nomeado pelo Presidente da República. Então, ele é escolhido e nomeado pelo Presidente da República, mas tem que ter a aprovação do Senado Federal. É um ato complexo. Depende de duas vontades de órgãos distintos. E ele vai ter um mandato de dois anos, que não é propriamente um mandato, mas sim ele vai cumprir um período de dois anos. Por que não é propriamente um mandato? Se acontecer dele cumprir um ano e, por alguma razão, ele pedir exoneração, aquele outro PGR que for escolhido, ele não vai completar o período que faltava, porque não é um mandato de dois anos propriamente. Ele vai ter um período de dois anos para atuar. Então, quem entra na UMP, entra para ser PGR para ficar num prazo de dois anos. E a Constituição prevê que é admitida a recondução. Quando a Constituição diz que é admitida a recondução, a interpretação que foi dada a esse dispositivo é de que podem ser várias reconduções. Ou seja, eu posso ser Procurador-Geral da República por dois anos. Ao terminar os dois anos, eu posso novamente ser Procurador-Geral da República. E depois, por mais dois, depois, por mais dois, mais dois, não há limites de reconduções para o Procurador-Geral da República. Já o Procurador-Geral de Justiça, no MPE e no MPDFT, a Constituição estabelece que ele vai ser escolhido pelo governador do Estado dentre os nomes indicados em lista tríplice pelo órgão competente da instituição. Ou seja, no Estado, no MPE, o órgão competente do MPE vai elaborar uma lista com três indicações e o governador, que é o chefe do Poder Executivo do Estado, escolhe um dos três e nomeia Procurador-Geral de Justiça. Não precisa de aprovação do Poder Legislativo. Não há participação da Assembleia Legislativa do Estado nesse processo de escolha. E no caso do MPDFT, como o MPDFT é organizado e mantido pela União, é órgão da União, como é que vai funcionar? O MPDFT vai mandar a lista tríplice para o Presidente da República. E o Presidente da República escolhe um desses três e nomeia para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Então, o PGJ, ele é nomeado, escolhido e nomeado pelo Poder Executivo. Não precisa de aprovação do Poder Legislativo, mas a liberdade de escolha dele é restrita, porque ele escolhe dentre os três indicados pela própria instituição. Já o PGR, não. O Presidente da República escolhe livremente dentre os membros integrantes da instituição que tenham mais de 35 anos de idade. Só que vai ter que ter a aprovação do Senado Federal. Como a liberdade de escolha do Presidente é mais ampla, vai estar sujeita à sabatina do Senado. Como a liberdade de escolha do PGJ pelo Governador ou pelo Presidente é mais restrita, dentre três nomes indicados pela instituição, não vai precisar de aprovação do Poder Legislativo. E outro detalhe importante. Enquanto o mandato do PGR é de dois anos admitida a recondução, ou seja, várias reconduções, a Constituição prevê no 128, parágrafo terceiro, que o PGJ vai ter um mandato de dois anos admitida uma recondução. Então, enquanto o PGR pode ter várias reconduções, o PGJ só pode ter uma recondução. Ele fica dois anos, pode ser reconduzido para mais dois anos e depois ele não pode mais ser reconduzido. Em relação à destituição desses dois, eles até podem ser destituídos antes do prazo de dois anos. Mas o procedimento tem que ser observado. Qual o procedimento? No caso do Procurador-Geral da República, ele pode ser destituído desde que aprovada essa destituição pela maioria absoluta do Senado Federal. E o PGJ? Aí é que está. O PGJ não precisa de aprovação do Legislativo para sua nomeação. Mas para a destituição dele, antes de terminar o mandato, é necessária a aprovação do Poder Legislativo respectivo. Se for o PGJ do MPE, aprovação da Assembleia Legislativa. Se for o PGJ do MPDFT, aprovação do Senado Federal. Então, PGR e PGJ, ambos, para serem destituídos, precisam necessariamente da aprovação do Poder Legislativo respectivo. Então, muito cuidado com isso. Para a nomeação do PGR, precisa de aprovação do Senado. Nomeação do PGJ não precisa de aprovação do Legislativo. Mas para a destituição de ambos, há a necessidade de aprovação do Poder Legislativo, conforme você observa no artigo 128, parágrafo 2º e parágrafo 4º. A Constituição prevê, no caso do PGR, que essa destituição vai se dar por iniciativa do Presidente da República. Então, o Presidente pode pedir que o Senado avalie a destituição do PGR e o Senado, por maioria absoluta, decidindo que o PGR vai ser destituído. No caso do PGJ, a Constituição fala que vai ser por deliberação também, por decisão da maioria absoluta do Poder Legislativo respectivo. Ok? Beleza? Maravilha. Agora, nós vamos a uma pergunta, uma pergunta de um aluno de Direito sobre esse assunto. Como é feita a recondução do Procurador-Geral da República e do Procurador-Geral de Justiça? Olá, Fábio. A recondução, ela é feita mediante o mesmo procedimento da investidura inicial. Ou seja, para que o PGR seja reconduzido, ele vai ter que ser novamente indicado pelo Presidente da República, aprovado pela maioria absoluta do Senado e nomeado pelo Presidente da República. Todo procedimento tem de acontecer novamente. Agora, o Procurador-Geral de Justiça vai ter que ter, de novo, uma lista tríplice com a indicação desse nome para a PGJ e o governador escolher aquele mesmo PGJ para ser reconduzido. E, como a gente sabe, só pode ter uma recondução para o PGJ, enquanto que para o PGR pode ter várias reconduções. Maravilha? Muito bem. Seguindo agora, eu vou falar para você sobre foro privilegiado. Os membros do Ministério Público têm foro privilegiado. É uma das prerrogativas deles. Em especial, o Procurador-Geral da República, que tem foro privilegiado nos crimes comuns no Supremo Tribunal Federal, na corte mais alta do nosso país. E é importante você saber em que órgão cada um desses membros do Ministério Público é julgado. Bom, vamos começar falando sobre o PGR, que é o chefe do MPU. O Procurador-Geral da República, se comete um crime comum, ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto expressamente lá no artigo 102, inciso 1, a linha B de bola. Então, compete privativamente ao STF, compete ao STF, a guarda da Constituição, e compete a ele também processar e julgar originariamente, está lá o Procurador-Geral da República nos crimes comuns. Já no artigo 52, inciso 2, a Constituição prevê a competência do Senado Federal para processar e julgar o Procurador-Geral da República, caso ele cometa crime de responsabilidade. Então, o PGR, crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado Federal. E os demais membros do Ministério Público? Bom, se for membro do MPU, os membros do MPU, eles podem oficiar perante juízes ou perante tribunais. Observe, um membro do Ministério Público Federal, ele pode atuar perante um juiz federal. Ou esse membro do Ministério Público Federal pode atuar perante o Tribunal Regional Federal. Se ele atua perante tribunal, ele vai ser julgado pelo STJ. Mas se ele atua no primeiro grau, ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Então, isso confunde muito a cabeça dos estudantes. Você tem que ficar atento. Membro do MPU, foro privilegiado, atenção, ele oficia perante tribunal. Se esse membro do MPU está lotado para trabalhar perante tribunais, quem vai processar e julgar esse membro do MPU, tanto nos crimes comuns como de responsabilidade? O Superior Tribunal de Justiça, conforme artigo 105, inciso 1, a linha A. Agora, se esse membro do MPU não oficia perante tribunal, se apenas você está vendo ali, por exemplo, uma questão de prova. Quem julga os membros do MPU? Só falou isso. Aí a regra é o Tribunal Regional Federal. Artigo 108, inciso 1, a linha A da Constituição. E os membros do MPF, do MPT, do MPM e do MPDFT? Ora, o membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é membro do MPU. E como ele é membro do MPU, se ele oficia perante tribunal, ele é julgado no STJ. Se ele oficia no primeiro grau, ele é julgado perante o TRF. Então, muito cuidado, por quê? O membro do MPDFT, ele oficia perante o TJ do DFT. O membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficia perante os juízes do Distrito Federal e Territórios e perante o TJ do Distrito Federal e Territórios. Só que, se esse membro do MPDFT cometer um crime, ele não vai ser julgado pelo TJ do Distrito Federal e Territórios. Porque, na verdade, ele é um agente político da União. Ele faz parte do MPU. Embora atue perante o juiz do DFT ou perante o TJDFT, se ele atua perante o juiz do DFT, ele atua no primeiro grau, ele vai ser julgado pelo TRF nos crimes comuns e de responsabilidade. E, se ele atua perante o TJDFT, como ele atua perante o Tribunal, ele vai ser julgado pelo STJ. Porque, embora membro do MPDFT, ele é membro do MPU. Agora, o membro do MPE. O membro do Ministério Público Estadual, a Constituição prevê, lá no artigo 96, inciso 3, que eles serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça. Então, o TJ julga os membros do Ministério Público Estadual nos crimes comuns e de responsabilidade, incluído aí o PJJ, o Procurador-Geral de Justiça. Então, o PJJ, que é o chefe do MPE, ele tem o mesmo foro que os demais membros do MPE. Todos eles são julgados no Tribunal de Justiça. Agora, nós vamos ver as funções do Ministério Público previstas no artigo 129 da Constituição Federal. Essas funções estão num rol exemplificativo. Ou seja, além dessas atribuições que a Constituição prevê, a legislação pode trazer outras atribuições para o Ministério Público e a legislação o faz. Amplia bastante as atribuições constitucionais. Mas é importante a gente saber o que a Constituição previu para essa instituição tão importante do nosso Estado Democrático de Direito. Compete privativamente ao Ministério Público, inciso 1, promover a ação penal pública. Promover privativamente a ação penal pública. Então, muita atenção. O Ministério Público é o titular da ação penal pública. A ação penal, você estuda em direito processual penal. A ação penal, ela pode ser pública ou ela pode ser privada. Como regra, o Código Penal estabelece que os crimes são de ação penal pública. O que isso significa? Que acontecendo um crime, a polícia vai investigar o crime de ofício. Ou seja, mesmo sem ser provocada, ela vai dar início à investigação. Se o Ministério Público tiver um conjunto probatório, ele vai ter de oferecer a denúncia contra aquela pessoa que supostamente cometeu o crime. Ou seja, o Estado, ele é o titular da ação. É ele que vai entrar com a ação, mesmo que a vítima não esteja preocupada com isso. Porque a regra é que, quando acontece um crime, há uma lesão ao ordenamento jurídico tão grave que o interesse de punir é um interesse geral. É um interesse público e é um interesse do Estado. E quem atua desempenhando essa função no nosso país é o Ministério Público. Ele é que tem esse direito de acusar, de promover a ação penal contra as pessoas que cometam crimes. Então, a regra é, acontecer um crime, a ação penal é pública. Essa ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada à representação ou requisição. Não vou entrar nessas minúcias por ser conteúdo lá específico de processo penal. Mas a ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, seja ela incondicionada ou condicionada. Em alguns casos excepcionais, o Código Penal diz que o crime é de ação penal privada. O que isso significa? Significa que a vítima, que é chamada de ofendido ou seu representante legal, terão de ingressar com a ação penal em juízo. Então, a pessoa que sofre o crime vai ter que contratar um advogado ou ter acesso à defensoria pública e vai entrar com a ação penal contra o suposto criminoso. Em casos excepcionais isso acontece, como por exemplo, no crime de injúria. Se você injurir alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, essa pessoa, ela pode contratar um advogado e entrar diretamente com uma ação penal contra você. E o Ministério Público não pode agir nesse caso, porque a ação penal nesse caso é privada. E o Ministério Público é o titular da ação penal pública, não da ação penal privada. Se acontece um homicídio, homicídio é um crime de ação penal pública. Então, se acontece um homicídio, cabe à polícia investigar e ao Ministério Público oferecer a chamada denúncia, que é a peça inicial da ação penal pública. A denúncia é a petição inicial feita pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público vai endereçar ao juízo competente, Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, tal, o Ministério Público vem oferecer denúncia em face de fulano de tal, pelas razões. E aí, fundamenta a denúncia, nada mais é do que uma petição inicial, é a petição da ação penal pública oferecida pelo Ministério Público. Então, se acontece um homicídio, cabe ao MP oferecer a denúncia. Como diz o texto constitucional, compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. E aí, no caso, a legislação que dispõe sobre isso é o Código Penal, Código de Processo Penal. Mas tem um detalhe, a Constituição traz uma garantia muito importante diante da inércia do Ministério Público. Se o Ministério Público quer o titular da ação penal pública não ingressar com a ação, se ele for inerte, imagine, aconteceu um homicídio, tem-se provas daquele crime, mas o Ministério Público nada faz. Não oferece a denúncia, deixa aquele caso para lá. Então, a polícia investigou, concluiu o inquérito, mandou os autos do inquérito para o MP, e o MP recebeu esses autos do inquérito e deixou quieto. Não entrou com a ação penal no prazo que ele tinha para entrar, conforme previsto em lei. A vítima, a sociedade, vai ficar sem poder fazer nada diante dessa impunidade? Aí a Constituição, no artigo 5º, inciso 59, traz um direito individual, que é o direito de ingressar com uma ação privada num crime que é de ação penal pública. Olha o que diz o texto constitucional do artigo 5º, inciso 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta, a ação penal pública, não for intentada no prazo legal. Ou seja, se o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, não ingressar com a ação penal pública no prazo, o ofendido ou seu representante pode ingressar com uma ação penal naquele crime que seria de ação penal pública, chamada a ação privada subsidiária da pública. Isso é uma garantia constitucional extremamente importante. Então, embora a titularidade da ação penal pública seja atribuída ao Ministério Público, diante da inércia dele, a vítima, o ofendido ou seu representante, pode entrar com uma ação privada subsidiária da pública. Em três situações, pode entrar com a ação privada subsidiária da pública. Em três situações. Por quê? O Ministério Público recebe os autos do inquérito. O que ele pode fazer, na verdade? O MP tem três opções. O MP pode pedir novas investigações, o MP pode oferecer a denúncia, ou ele pode pedir o arquivamento do inquérito, entendendo que não há indícios suficientes de autoria e materialidade para oferecer a denúncia. Então, nessas três situações, se o MP pediu o arquivamento, se pediu novas diligências, ou se o MP ofereceu a denúncia, nessas três situações não cabe ao particular fazer nada. Na verdade, a ação privada subsidiária da pública, ela cabe quando não for feita nenhuma dessas três situações. Ou seja, se o MP não ofereceu a denúncia, não requisitou novas diligências e não pediu o arquivamento do inquérito, ele ficou inerte no prazo legal, aí cabe ao ofendido representante, representado pelo seu advogado ou pelo defensor público, ingressar com a ação privada subsidiária da pública. Tem que tomar um cuidado muito grande para não confundir o inciso 1 do artigo 129 com o inciso 3. Vejamos o inciso 3, o que diz? Compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Observe que no inciso 3, fala que o MP vai promover o inquérito civil e a ação civil pública, mas diz que o Ministério Público tem a privatividade nisso? É só dele? Só ele pode promover? Não fala. Vamos ao artigo 129, parágrafo único. Na verdade, parágrafo 1º. O que está lá no 129, parágrafo 1º? A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. O que isso significa? Que a ação penal é só o MP ou, nesse caso, dele ficar inerte, o ofendido ou representante. Mas na ação civil pública, que é uma ação que visa defender direitos da coletividade, como diz a Constituição, proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros direitos, interesses difusos e coletivos, o Ministério Público não tem a privatividade. Ou seja, além dele, o que diz a Constituição? Nas ações civis, a legitimidade do MP para as ações civis não exclui terceiros. Ou seja, a lei, como a própria lei da ação civil pública prevê, a lei pode prever outros legitimados para propor essa ação civil pública. Então, a lei fala que a União pode propor os estados, municípios, o DF, determinadas associações, algumas pessoas jurídicas têm legitimidade para ingressar com a ação civil pública, além do Ministério Público. Então, cuidado, cuidado, a ação penal pública, legitimidade do MP é privativa. A ação civil pública, legitimidade do MP é concorrente, MP e outros entes. Então, APP, ação penal pública, não confunda APP com ACP. É só você pensar o seguinte, APP, que é a sigla, ação penal pública, e ACP, qual a diferença de APP para ACP? Qual a letra que difere aí? O P e o C. P de privativa, C de concorrente. Percebeu? Então, a civil é concorrente, C com C. A penal é privativa, P com P. Assim você memoriza, não esquece. Então, a ação penal pública, privativa do MP, ação civil pública, MP junto com outros entes. Agora, o inquérito civil, esse sim, é só MP que pode instaurar o inquérito civil. O inquérito civil antecede a ação civil pública, normalmente antecede. Então, diante de indícios de lesões graves ao meio ambiente, ao patrimônio público, social, de dano ao consumidor, o Ministério Público instaura um inquérito civil, que é um procedimento administrativo, onde ele vai apurar, vai investigar, colher indícios de que aquele fato, aquele ilícito civil aconteceu. Então, vai estar buscando informações para, tendo essas informações, poder ingressar com a ação civil pública. Perfeito? Maravilha? Bom, eu pulei o inciso 2, agora vamos voltar ao inciso 2. O inciso 2 diz que compete ao Ministério Público zelar, artigo 129, inciso 2, está acompanhando aí? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. O Ministério Público, ele vai cobrar dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, que atendam as necessidades da população. Então, o Ministério Público, se um hospital, por exemplo, não está atendendo as pessoas, o hospital está se negando a receber pacientes, o Ministério Público pode ingressar com requerimentos, notificações, pedindo providências a esse hospital. Se há problemas em uma determinada escola, ele vai poder administrativamente pedir informações, apresentar sugestões de ações para esses órgãos. Então, o Ministério Público, ele atua como um fiscal dos serviços públicos. Ele vai fiscalizar e vai zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Ele, como defensor dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ele vai cobrar dos poderes públicos que assegurem para a gente os direitos à saúde, o direito à educação, o direito ao transporte público. Todos esses serviços públicos relevantes vão ser objeto de trabalho do Ministério Público. E ele vai promover as medidas necessárias à sua garantia. Se for necessário ele ingressar com uma ação civil pública, ele vai ingressar. Se for necessário ele entrar com algum tipo de ação, para quê? Para garantir o respeito a determinados direitos da coletividade, o MP pode ingressar. Desde que seja uma situação que abranja a coletividade. Os interesses chamados coletivos, interesses difusos, o Ministério Público vai estar atuando. Seguindo, nós vamos ver agora o inciso 4. O inciso 4 do artigo 129 diz que compete ao Ministério Público promover a ação de inconstitucionalidade ou a representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. O Ministério Público atua dentro do controle de constitucionalidade de duas formas. A Constituição prevê expressamente que o Procurador-Geral da República será ouvido em todos os processos de competência do STF. Em especial nas ações de inconstitucionalidade. Então, Supremo Tribunal Federal julgando ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, argüição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, em todos esses casos, o Procurador-Geral da República dá um parecer imparcial quanto àquela ação que é proposta no Supremo. Então, ele atua no controle de constitucionalidade como custos-leges, como fiscal da lei. Mas também, o Procurador-Geral da República, ele tem legitimidade para promover a ação direta de inconstitucionalidade. Dá um pulinho no artigo 103 da sua Constituição, você vai ver os legitimados da ação direta de inconstitucionalidade e nesse rol está incluído o Procurador-Geral da República. Então, identificando uma norma que viole a Constituição, uma lei federal ou estadual que viole a Constituição, o Procurador-Geral da República pode ingressar com essa ação direta de inconstitucionalidade no STF, pode propor a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação de inconstitucionalidade por omissão e também ele pode promover no STF a representação para fins de intervenção, que é a chamada ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, a Constituição prevê nos artigos 34 a 36 o processo de intervenção federal e estadual, você pode dar uma olhadinha lá, e você vai ver que o Procurador-Geral da República vai poder propor ao STF a intervenção federal em determinadas circunstâncias. No âmbito estadual, é o Procurador-Geral da Justiça que vai propor ao TJ a intervenção do Estado no município. Então, o Ministério Público atua fortemente no controle de constitucionalidade e no processo de intervenção. Seguindo, nós vamos agora ao inciso 5. O inciso 5 diz que compete ao Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Então, o Ministério Público, ele atua na defesa dos índios. Os índios, a gente sabe, que são protegidos pela Constituição em diversos aspectos. A Constituição estabelece que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. A União detém o bem, mas a posse é dos índios. E a União vai proteger os índios por quê? Os índios, como a gente sabe, eles têm cultura própria, eles têm todo um comportamento, uma língua própria. Poucos índios falam, alguns hoje já falam, obviamente, mas todos os índios têm algum idioma padrão. Poucos índios falam só a língua portuguesa. Eles têm um idioma próprio deles, têm uma cultura, têm uma filosofia própria de vida. E pegar esses índios e tratar exatamente igual todas as pessoas que convivem na nossa sociedade seria um desrespeito absurdo à cultura deles. Em função disso, os índios vão ter um tratamento especial. Assim como determinados grupos mais frágeis da sociedade que vão ser protegidos pelo Ministério Público, como os idosos, as crianças e os adolescentes, os incapazes. Vão estar sujeitos à tutela do MP. Então, o MP vai defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Ele, necessariamente, vai ter de participar de todos os processos que envolvam direitos indígenas, direitos dos índios. No inciso 6, compete ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Então, o procedimento administrativo de sua competência, por exemplo, o inquérito civil. O inquérito civil é um procedimento administrativo que antecede a ação civil. O Ministério Público, ele vai ter poderes de investigação. Ele tem poderes de investigação, inclusive em relação a crime. A gente vai discutir um pouquinho isso. Mas, o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, em especial da segunda turma do Supremo, ainda não teve decisão do plenário do Supremo, mas decisões das turmas já demonstram que a maioria dos ministros do Supremo entendem que o Ministério Público tem poderes investigatórios. E, inclusive, isso foi reforçado pelo próprio Congresso Nacional ao rejeitar a PEC 37, chamada de Lei da Mordaça, o que pretendia essa PEC 37, chamada Lei da Mordaça? Visava incluir um parágrafo no artigo 144 da Constituição, dizendo que a atividade investigatória era exclusiva, seria exclusiva das polícias civil e federal. Ou seja, com isso, vedaria totalmente as CPIs de fazerem investigação, vedaria o Ministério Público de fazer investigação, entre outros órgãos que acabam, dentro das suas atribuições, exercendo atividades investigatórias. E, quase que por unanimidade, a PEC 37 foi rejeitada pelo Congresso. E um dos argumentos é que isso restringiria o poder investigatório do Ministério Público. A sociedade, na época toda, se manifestou, na verdade, de uma maneira geral, contra a PEC 37, sendo a favor da investigação pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público pode instaurar procedimentos administrativos, ele pode instaurar procedimentos investigatórios, que é um procedimento administrativo, mas, é claro, se ele instaura um procedimento investigatório, ele vai ter que comunicar à pessoa que está sendo investigada, que foi instaurado esse procedimento, para que a pessoa possa ter acesso à documentação que está sendo produzida, para que, se necessário for no futuro, essa pessoa possa exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório. Mas o MP pode, sim, exercer atividade investigatória. E, justamente, o inciso 6 fala que ele vai poder expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, e, aí, abrange uma série de procedimentos administrativos. O Ministério Público recebe um aviso, uma reclamação de alguém da sociedade de que um determinado hospital está desrespeitando a ordem de atendimento dos pacientes, está preterindo certos pacientes em detrimento de outros. O Ministério Público pode instaurar um procedimento administrativo para apurar e, constatando que aquilo, de fato, é verdade, pode expedir uma notificação para o hospital, determinando que seja respeitada a lei. E, aí, se o hospital não cumprir, aí, sim, o Ministério Público ingressa com uma ação judicial contra esse hospital. Então, ele pode expedir essas notificações nos procedimentos administrativos de sua competência e requisitar informações e documentos para instruir esses procedimentos administrativos. Então, em relação a órgãos públicos, o MP requisitar documentos e informações são obrigados a prestar essas informações ao Ministério Público. Seguindo, nós vamos ao artigo 129, inciso 8. Uma atribuição muito importante do Ministério Público que é exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior, que é justamente a lei complementar que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público. Essa lei complementar que vai dispor sobre organização, atribuições e estatuto do MP vai definir como que vai ser esse controle externo da atividade policial. O Ministério Público é quem vai estar o tempo inteiro ali vigiando, fiscalizando a atividade da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. E, até por isso, o Ministério Público tem que ter o poder de investigação. Porque, imaginem, um policial federal está sendo acusado de cometer um crime. E aí, quem instaura o inquérito? A Polícia Federal. Pode ser que tenha algum tipo de corporativismo e essa investigação não dê em nada. Só que o Ministério Público, tendo realmente indícios de que houve o crime ali, ele pode proceder à investigação, exercendo um controle externo da atividade policial, que é uma função importante sua. A legislação fala, inclusive, que o Ministério Público vai zelar, vai poder intervir em relação à situação dos presidiários, as pessoas que estão presas. O MP pode verificar condições de presídios para buscar condições de saúde, de qualidade das pessoas, qualidade de vida das pessoas que estão presas, porque o sujeito que está preso, ele é um ser humano. Ele tem que ter privada a sua liberdade, mas não privados todos os seus direitos fundamentais. Então, o MP atua na defesa dos direitos individuais, sociais e disponíveis, exercendo também o controle externo da atividade policial. E aí, obviamente, o Ministério Público pode instaurar procedimentos administrativos, requisitar informações à polícia, pode solicitar o comparecimento do policial para prestar determinados esclarecimentos e, inclusive, ingressar diretamente com a ação penal contra a polícia ou policial que tiver praticado atos ilícitos. Então, esse controle externo é uma atividade muito importante do MP. Seguindo o artigo 129, no inciso 8, a Constituição diz que compete ao MP requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Esse dispositivo, esse dispositivo, justamente, gera muita discussão. Caiu, inclusive, já em prova de concurso, uma questãozinha que o examinador pegou e colocou assim, Banca CESP, o NB, que é a banca aqui de Brasília, ela pegou e colocou assim no texto, compete ao Ministério Público a requisição de diligências investigatórias e da instauração de inquérito policial. A Constituição fala requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito. Ou seja, o MP requisita diligências e requisita que seja instaurado inquérito. O que dizia a prova? A requisição de diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Ou seja, dava a ideia de que o MP iria instaurar o inquérito e aí a questão, inicialmente, que tinha se dado como certa, teve o gabarito alterado para errado, justamente porque mudou totalmente a interpretação do dispositivo constitucional. Porque o entendimento é o seguinte, o MP requisita diligências investigatórias. Ele pode proceder à investigação e ele pode requisitar a autoridade policial, que é quem realmente tem essa incumbência de realizar investigações, principalmente a Polícia Civil e Federal, ele pode requisitar diligências investigatórias. Requisitar que seja feita uma busca e apreensão, um grampo telefônico, que seja feita a colheita de provas, é claro, ele requisita e a polícia, dentro do seu poder de investigação, quando for necessário, vai requisitar ao juiz a autorização para aquilo. Como no caso de uma busca e apreensão ou um grampo telefônico, que tem que ter autorização judicial. E o Ministério Público, ele pode requisitar a instauração de um inquérito policial. O inquérito é um procedimento administrativo pré-processual, cuja competência para a instauração é do delegado de Polícia Federal ou do delegado de Polícia Civil. Só o delegado é quem pode instaurar o inquérito policial. Só que ele pode instaurar o inquérito de ofício ou pode instaurar o inquérito mediante provocação. E um daqueles que pode requisitar a instauração do inquérito é o Ministério Público. Então, o MP pode instaurar inquérito policial? Não. O Ministério Público instaura inquérito civil, mas inquérito policial, quem instaura é o delegado de Polícia. O MP pode, sim, requisitar a instauração de inquérito policial. E o inquérito policial, ele é dispensável. Não é obrigatório que haja o inquérito policial antes da ação penal. O Ministério Público pode oferecer uma ação penal pública contra um indivíduo, mesmo sem que tenha tido inquérito policial antes. Por isso, muitos autores defendem que o próprio MP poderia fazer investigações e oferecer diretamente a ação penal pública. Porque, na verdade, pessoas do povo podem fazer investigações. Eu posso fazer uma investigação, desde que eu nos respeite direitos fundamentais de terceiros, eu posso fazer uma investigação, junto a todos esses documentos que eu colhi, que comprovam um determinado crime, apresentam ao Ministério Público. O Ministério Público, se já tiver tudo ali, indícios de autoria e materialidade perfeitos, ele já vai ingressar direto com a ação penal contra os supostos criminosos. Ele não precisa requisitar a instauração do inquérito. Mas se só tem ali alguns indícios muito frágeis de que aconteceu um crime e precisa apurar melhor aquilo, aí ele requisita ao delegado de polícia que instaure o inquérito policial. Muito bem. Inciso 9, que é o que fecha esse artigo 129, diz o seguinte, exercer outras atribuições, outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Esse inciso deixa claro que as atribuições do Ministério Público definidas na Constituição são exemplificativas. É uma lista que não é taxativa. É uma lista que é números apertos. Diferente de números clausos, que é uma lista enclausurada, fechada, taxativa. Essa é uma lista aberta, números apertos. Isso significa que a legislação complementar que trata das atribuições do MP vai poder prever outras atribuições, como o FAZ. Você, aprofundando no estudo do Ministério Público, você vai ver que o MP tem várias outras funções, além dessas do texto constitucional. Mas o que é vedado pela Constituição de 88? A Constituição de 88 diz que é vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. não pode prestar consultoria nem representar uma entidade pública. Por quê? O Ministério Público, ele é defensor do interesse público primário e não do interesse público secundário. Ué, o que quer dizer isso, Rodrigo? O interesse público primário é o interesse da sociedade como um todo, é o interesse da coletividade, do Estado como um todo. Enquanto que o interesse público secundário é o interesse da administração pública. O Ministério Público não vai atuar na defesa do interesse da União, do Estado, do DF, do município. Ele vai atuar na defesa do interesse da sociedade como um todo, que é o interesse público primário e não o interesse público secundário. Então, é importante essa distinção. O Ministério Público é um defensor do interesse público primário, é o interesse do Estado como um todo, defesa dos princípios constitucionais, dos valores constitucionais do Estado brasileiro, mas não a defesa dos interesses da administração pública da União, do Estado, do DF ou do município, por isso é vedado pela Constituição que o MP faça isso. No passado, essa função já foi desempenhada pelo Ministério Público, já foi desempenhada pelo MP, mas a Constituição de 88 rompeu com isso, acabou. Não pode mais o MP exercer esse tipo de atividade. Essa atividade é típica de quem? Da advocacia pública. A advocacia pública que vai ser exercida pela Advocacia Geral da União, pelas Procuradorias dos Estados, do DF e pelos procuradores dos municípios. Perfeito? Maravilha? Muito bem. Então, agora, agora, vamos a uma pergunta, uma dúvida de um dos nossos alunos, queridos alunos. O Ministério Público pode investigar e instalar inquérito? Bom, como a gente acabou de falar, o Ministério Público, ele pode realizar procedimentos investigatórios? Sim, ele pode. Você encontra isso em algumas decisões do Supremo, por exemplo, no habeas corpus 85.419, medida cautelar, habeas corpus 89.837, também medida cautelar, habeas corpus aqui do DF, habeas corpus 94.173, também medida cautelar, e um recurso de habeas corpus 66.176. Nessas decisões, nesses habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal admitiu expressamente a possibilidade do Ministério Público realizar investigações. Existe divergência entre os ministros? Sim. Alguns entendem que o Ministério Público pode realizar investigações em geral. Outros entendem que o Ministério Público só pode realizar investigações quando se tratar de controle da atividade policial. Mas, de uma maneira geral, os ministros do Supremo entendem que o MP pode, sim, realizar investigações. Isso foi afirmado, confirmado pelo entendimento do Congresso ao rejeitar a PEC 37. Ele pode realizar investigações. Agora, pode instaurar inquérito policial? Não. Inquérito policial, só quem pode instaurar é o delegado de polícia. Mais um detalhe importante, essas atribuições do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira que devem residir na comarca de sua lotação, salvo autorização do chefe da instituição para que ele resida em outra localidade. Então, como regra, essas atribuições do MP não vão poder ser delegadas para servidores, para um técnico, para um analista, vão ter que ser exercidas pelos integrantes da carreira. E isso está previsto expressamente no artigo 129, parágrafo 2º da Constituição Federal. Bom, seguindo, artigo 129, nos seus parágrafos, fala um pouquinho mais sobre o Ministério Público e traz pontos importantes para a gente analisar. O 129, parágrafo 4º, diz que aplica-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93, ou seja, a Constituição Federal estende para o Ministério Público as regras inerentes ao Estatuto da Magistratura. O artigo 93 fala do Estatuto da Magistratura, das regras aplicáveis aos magistrados e no que couber isso vai ser aplicado ao Ministério Público. A Constituição coloca o MP lado a lado com o Poder Judiciário, com mesmas garantias para os membros, vitalicidade na movibilidade, redutibilidade de subsídios, vedações muito parecidas e aplicação no que couber do Estatuto da Magistratura. O artigo 129, parágrafo 5º, incluído pela Emenda 45 de 2004, diz que a distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Isso foi previsto também dentro da estrutura do Poder Judiciário. A ideia da distribuição imediata de processos visa garantir um princípio constitucional inserido no artigo 5º, inciso 78, que é o princípio da celeridade processual. Visa garantir maior celeridade, maior agilidade nos processos. E seguindo, nós vamos falar sobre o Tribunal de Contas, porém, artigo 130 do Tribunal de Contas, nós vamos falar só na nossa próxima aula. Então, na aula de hoje, nós vimos a diferença da atuação do Procurador-Geral da República e do Procurador-Geral de Justiça, a função que cada um deles desempenha e, principalmente, como que é a escolha de um, como que é a escolha do outro, como que é a destituição de um, como que é a destituição do outro e conhecemos as funções constitucionais do Ministério Público previstas no artigo 129. Na próxima aula, a gente segue falando sobre o Ministério Público e vamos ver o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas e o Conselho Nacional do Ministério Público. Até lá! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail Mande um e-mail